Queridos alunos, dando continuidade aos conteúdos de aprendizagem e desenvolvimento humano, hoje discutiremos o nível funcional de Henri Vallon relativo à afetividade. Então, o tema de hoje será o estudo da afetividade, nesse primeiro início, nesse começo de vida da criança, representado pela importância das emoções para o desenvolvimento infantil. Apenas lembrando, então, os quatro níveis funcionais já apresentados na perspectiva valoniana são a afetividade, o movimento, o conhecimento e a construção da pessoa como eu ou da pessoa completa. Então, hoje falaremos especificamente da afetividade a partir do texto de Isabel Galvão. Nesse sentido, Isabel Galvão demarcará para nós que as emoções, como uma das expressões da afetividade, ela será propiciadora da comunicação social dessa criança no primeiro momento. Então, é importante a gente já demarcar uma diferença entre as nomenclaturas, lembrando que a afetividade, então, é essa dimensão maior do campo dos afetos, que discutimos, inclusive, demarcando não se tratar apenas daquilo que socialmente se entende como sendo positivo, como manifestações de amor, de carinho, de doçura, mas entendemos a afetividade como algo que afeta o sujeito e, nessa perspectiva, não é apenas o amor, o carinho, esse significado mais relacionado à afetuosidade, mas também a raiva, o ódio, certo? Que estão aí dentro desse campo da afetividade. Então, no campo da afetividade, nós temos diversas maneiras de manifestar essa afetividade, algumas que são mais expressivas, que envolvem mais a participação do corpo nessa expressividade, da afetividade, como é o caso das emoções, e outras que são mais contidas ou que utilizam de outros recursos, como, por exemplo, a escrita de uma carta, a entrega de um presente, são formas mais racionais, vamos dizer assim, de expressar a afetividade, mas que também estão dentro desse campo. Então, é importante a gente entender a afetividade como a expressão de sentimentos, de emoções, de sensações e, no caso dos bebês, a maneira de expressar a afetividade será por meio das emoções, então. Então, as emoções, nesse sentido, elas vão se diferenciar pela maneira como são expressadas nesse momento. Então, as emoções, elas vão sempre trazer essa maior expressividade via corpo, para algo que pode ser percebido, inclusive visualmente, para falar dos sentimentos, das sensações que o bebê, que a criança bem pequena, vivencia naquele momento. Então, retomando as emoções, no bebê tem o objetivo de comunicar ao adulto e comparece aí dentro da perspectiva baloniana como uma das maneiras de manifestar a afetividade. O outro, nesse sentido, age visando atender as necessidades do recém-nascido. Então, nessa relação da criança com o outro, com outro adulto, com outra criança, com outro elemento ali do meio social no qual ela esteja inserida, esse outro, ele vai atuar no sentido de comunicar-se com a criança, de responder à sua demanda. Então, sorrindo, conversando com o bebê, cantando para ele. Então, a gente vai percebendo o poder que o bebê tem desde cedo, a partir da manifestação das suas emoções nesse contato social com o outro. Desenvolve-se entre o bebê e o adulto, que lhe cuida, uma intensa comunicação afetiva, um diálogo baseado em componentes corporais e expressivos. Neste aspecto, é importante analisar a função do choro e do sorriso dos bebês, como exemplo. Vemos o quanto o choro é capaz de captar a atenção do adulto, muitas vezes até desestruturando a mãe logo no início do seu conhecimento, da sua relação com o bebê, mas também o educador dentro do espaço da sala de aula. Assim como o sorriso também tem que ser algo que captura o adulto, que captura aqueles indivíduos que estão ao redor da criança naquele momento. Então, o poder de enlace que essas manifestações da afetividade via emoção tem sobre o adulto por parte dos bebês. Então, quando vamos analisar a qualidade das emoções nos bebês, percebemos que pouco a pouco, esse bebê vai estabelecendo correspondência entre os seus atos e as respostas dadas pelo ambiente. Então, as suas reações vão se diversificando, se tornando cada vez mais intencionais. Então, pela ação do outro, o movimento, por exemplo, que a criança faz acompanhando as suas sensações, as suas manifestações afetivas, ele deixa de ser somente aqueles espasmos iniciais, logo após o seu nascimento, marcados pelas descargas impulsivas, e passa a ser expressão de uma afetividade exteriorizada, demarcando justamente esse ponto de contato, essa comunicação mais intensa com o adulto. Então, num primeiro momento, as emoções surgem muito atreladas à questão do movimento, às sensações quase que viscerais vivenciadas pela criança nesse primeiro momento, mais com o significado de uma descarga motora por parte da criança, e gradativamente eles vão adquirindo, essas emoções vão adquirindo intencionalidade. A criança vai tendo a capacidade de ler o meio no qual ela está inserida e de responder a esse meio, uma vez que ela percebe a sua influência sobre o outro, sobretudo sobre o adulto. Então, as emoções estão relacionadas ao movimento, é grande o destaque que a análise feita por Valon dá ao componente corporal das emoções. Valon mostra que todas as emoções podem ser vinculadas à maneira como o tônus se forma e se conserva ou se consome dentro dessa perspectiva. Então, a gente vai associando muito essa questão da manifestação das emoções e do movimento. As nossas emoções, as nossas expressões, o que sentimos, o que pensamos, ela vai se manifestar via movimento. Movimento do rosto, das mãos, do corpo, e vai ter a ver com esse processo de enrijecimento ou de relaxamento desse corpo. Então, é só a gente parar para pensar naqueles momentos de maiores tensões, em que se está nervoso, como é que esse corpo reage, como é que esse corpo responde a esses sentimentos, a essas sensações, inclusive até internamente. Então, a gente sabe daqueles casos de pessoas que quando muito nervosas, não é, vão passar por uma prova, por um teste, ficam trêmulas, tem o coração ali batendo acelerado, ou dá aquela dor de barriga, ou por outro lado, uma prisão de ventre. Então, a gente vai vendo o quanto que as emoções e o corpo, as emoções e o movimento, elas estão diretamente relacionadas. E no bebê, a gente percebe isso de uma maneira muito enfática, muito presente, muito viva. Então, as emoções e o orgânico são algo sobre o que valor se detém e se propõe a problematizar, entendendo como é que vão sendo construídas. A partir do texto da Isabel Galvão, então, ela vai nos colocando que o fato de as emoções estarem sempre vinculadas a essas reações físicas, biológicas, reações neurovegetativas e expressivas, deve-se à existência de um substrato corporal comum à função postural ou tônica. Então, quando o Valon se propõe a estudar o desenvolvimento, a dimensão das emoções, ele vai falar que as emoções têm uma base biológica, ok? Ela é responsável pela regulação das alterações do tônus, da musculatura dos órgãos internos, a musculatura lisa e da musculatura esquelética, que seria a musculatura estriada. A serviço da expressão das emoções, as variações tônico-posturais atuam também como produtoras de estados emocionais. Entre movimento e emoção, a relação é de reciprocidade. Então, se eu estou com o meu corpo rígido, ali endurecido, no estado de desconforto, isso vai influenciar sobre o meu humor, sobre o estado das minhas emoções. E o contrário também é verdade. Se eu estou angustiada, aflita, isso vai se perceber na minha postura, no meu corpo. Se eu estou feliz, contente, alegre, então isso também vai refletir sobre o meu corpo, que muito provavelmente estará mais expansivo, solto, relaxado. E é isso que a gente vai observando. Então, essa relação de reciprocidade aí, entre o que ocorre no campo das emoções e o que ocorre no campo do corpo, do movimento. Também é importante a gente analisar a relação das emoções com o nível funcional do conhecimento. Então, se vocês perceberam, o que a gente está fazendo é tentando articular esses níveis funcionais. Então, falando da afetividade, Valon já propunha essa integração entre os níveis funcionais. Lembram-se, Valon falava para a gente que justamente a sua crítica era aquela visão muito focada em apenas um dos aspectos do desenvolvimento, como a gente vê normalmente dentro do espaço da escola, e ele vai propor uma articulação entre esses níveis funcionais. Então, agora, vamos pensar um pouco o que ocorre entre as emoções e o conhecimento. Então, a Isabel Galvão vai falando para a gente que ao longo do desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo uma relativa independência dos fatores corporais. Então, ela vai saindo daquela relação mais direta com o campo do movimento. E a partir do recurso da fala e da representação mental que vai surgindo daí, ela faz com que variações, com que ocorram variações nas disposições afetivas, que passam a ser provocadas por situações abstratas e ideias, e passam a poder ser expressadas aí por palavras. Então, o que a gente vai percebendo dentro desse momento de articulação das emoções com o conhecimento, é que a aquisição da linguagem, sobretudo essa linguagem articulada, que não é mais só aquela linguagem via corpo, mas na medida em que a criança começa a desenvolver uma linguagem mais representacional, vai simbólica, a criança vai adquirindo outras maneiras também de expressar as suas emoções, a sua afetividade, e é isso que vai se analisando. Então, na medida em que a linguagem se desenvolve, eu posso falar do que eu sinto, eu posso me expressar de outra maneira, que não apenas pelo choro, por exemplo, que não apenas pelo sorriso, pelo meu corpo, mas já trazendo outras maneiras de representação para esse contexto. Então, nesse sentido, a linguagem, ela traz um efeito bastante agregador, de uma evolução bastante importante para o desenvolvimento da criança. Com a aquisição da linguagem, diversificam-se e ampliam-se os motivos dos estados afetivos, bem como os recursos para a sua expressão. Então, o que a gente vai perceber é que a criança também começa a ser afetada por outros elementos. Antes, aquilo que afetava a criança era mais da ordem do seu corpo. Então, se eu estou com desconforto, se eu estou com uma dor, se eu estou com frio, com calor, então eu me expresso porque é o meu corpo, o canal de comunicação com o mundo. A partir do momento em que a linguagem se desenvolve, a criança também se torna mais aberta a outros tipos de linguagem. Então, o brinquedo, o jogo, a história, as imagens, elas vão falando de uma maneira mais organizada e mais representativa para essa criança. Então, tornam-se possíveis manifestações afetivas como sentimentos, que, diferente das emoções, não implicam obrigatoriamente em alterações corporais visíveis. Então, lembre-se, quando a gente falava da afetividade, eu dizia que ela era um campo mais amplo, no qual se incluíam as emoções, mas também outras formas de manifestação, como sentimentos. Então, os sentimentos, eles, diferentemente das emoções, eles não carecem dessa expressividade via corpo, de uma maneira tão efusiva. Então, muitas vezes você está lá apaixonado, você está vivendo uma bolúvia de sentimentos internamente, mas se alguém olhar para você, lá no meio de uma aula de aprendizagem e desenvolvimento humano, por exemplo, não olhar, perceber que você está apaixonado, porque você pode escrever um poema, pode escrever uma música, ter outras formas de falar disso que não via emoção. Você tem outros recursos para falar disso. Então, essa diferença entre o campo das emoções e o campo dos sentimentos, vai se demarcando ao longo do desenvolvimento da criança também, ok? A evolução das emoções para outras manifestações de afetividade é bastante importante de ser acompanhada dentro desse processo, para que a gente também vá trabalhando com a criança outras maneiras de expressar aquilo que ela sente, trazendo aí o recurso da linguagem, o recurso da palavra para ela. Se nós nos voltarmos para uma sala de aula com crianças bem pequenas, na faixa de um ano, um ano e meio, a dois anos, por exemplo, vocês vão ver que, num determinado momento, essas crianças poderão se manifestar via mordidas, não é, expressando ali a sua raiva, a sua disputa por determinados brinquedos, e conforme ela vai crescendo e vai se instrumentalizando via linguagem, o educador, inclusive, ganha uma margem maior de intervenção junto a essa criança, orientando, trabalhando para que ela possa falar dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus anseios, por uma outra via. Eu gosto sempre de lembrar que não se trata de falar para a criança que ela não pode sentir raiva, que é feio, porque isso é algo que foi se construindo de uma maneira, inclusive, muito nociva na nossa sociedade, essa noção de que você não pode manifestar o seu descontentamento, a sua insatisfação e nutrir aí desejos de raiva, de angústia, de medo. Isso faz parte do ser humano. Então, eu gosto de frisar muito com os meus alunos essa questão. Os sentimentos de raiva, de medo, de ansiedade, de insatisfação, eles também compõem o ser humano. Na verdade, o ser humano não é feito só daqueles sentimentos meigos, que se consideram mais altruístas, mais elevados, não é? Na verdade, somos compostos pelo bem, pelo mal, pela raiva, pelo ciúme, e é importante que se possa falar desses sentimentos. O que nós temos de avaliar é de que maneira expressaremos esses sentimentos. Então, o papel do educador é orientar a criança para que ela possa se posicionar, para que ela possa falar do que ela não gostou, para que ela possa mostrar ao outro, comunicar ao outro aquilo que ela está sentindo, até para que ela possa se desenvolver mais livremente e alcançar os seus ideais. O que não precisa fazer isso via mordida, via agressividade física, há como ela manifestar isso de outras maneiras, e é essa a importância do ensino nessa faixa etária, principalmente de 0 a 3 anos, ou de 4 a 5, dependendo da faixa etária com que se trabalhe na educação infantil. Então, a importância dessas manifestações emocionais coletivas diminui conforme o grupo social dispõe de outros recursos. Então, a mordida, a agressividade física, isso tende a diminuir dentro do grupo social, desde que se tenha recursos técnicos e intelectuais para garantir a coesão e adaptação ao meio. Então, é importante oferecer modelos, referências para a criança, mas sem que tolhamos esses sentimentos que fazem parte do mundo humano, apenas orientando a criança a como manifestar esses sentimentos de raiva, ciúmes, disputa, etc. Então, nesse sentido, tanto para o recém-nascido como para as sociedades, as emoções elas aparecem como uma forma primeira de adaptação ao meio e tendem a ser suplantadas por outras formas de atividade psíquica, certo? Pelas representações, por outras maneiras de falar dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus anseios. Então, a emoção está na origem da atividade intelectual, segundo Henri Vallon, permitindo acesso à linguagem. Então, a partir daí, podemos dizer que a emoção está na origem da atividade intelectual, na medida em que permite o acesso do sujeito à linguagem. Pelas interações sociais que as emoções vão propiciar, elas vão possibilitar o acesso ao universo simbólico da cultura. Porém, uma vez instaurada, a atividade intelectual manterá uma relação de antagonismo com as emoções. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que, na verdade, as emoções vão criando o espaço mental da criança para a construção da linguagem e para a construção das representações. Então, nesse sentido, ela vai aprendendo a ler esse mundo, a interagir com esse mundo e a captar as mensagens, as representações, o simbolismo que há nesse meio. E, nesse sentido, vai habilitando para a construção do universo simbólico, para a construção do campo das representações e da atividade intelectual na criança. Porém, depois que está instalada a questão dessa atividade intelectual, esses processos racionais mais presentes na criança, a gente vai vendo que vai havendo um movimento quase como de uma gangorra. Então, pensem, quanto mais tomados pelas emoções, pela atividade, pela afetividade vocês estiverem, o que vocês vão percebendo é que a tendência a responder pela via racional, ela se reduzirá. Então, se eu estou lá nervoso porque me ocorreu um sobressalto, algo que me descompensou emocionalmente, vocês perceberão que terão mais dificuldade para se concentrar, para responder do ponto de vista racional. Da mesma maneira, quando você está lá muito envolto, imerso nos estudos, fazendo grandes articulações, lógico, dedutivas, essa questão dos afetos, ela fica no segundo plano. Você não vai ficar pensando lá no seu apaixonamento, no seu novo amor, quando precisa se concentrar para desenvolver uma atividade intelectual que requer mais concentração, mais atenção. Então, a gente vai percebendo que vai haver esse movimento aí de oscilação. Quanto mais focado no plano racional, menos a emoção vai falar nesse momento, e quanto mais tomado, imerso aí no campo das emoções, dos sentimentos, menos a gente vai ter condição de responder pela via intelectual em determinadas situações, ok? Então, por hoje, encerramos a nossa aula com as referências do texto da Isabel Galvão, os textos também que vão falar a respeito dos estágios do desenvolvimento da Marroni Almeida, e também com a referência do artigo da Nova Escola para falar da visão valoniana do desenvolvimento da criança, perfeito? Então, continuaremos discutindo Henri Valon nas nossas próximas aulas, tá? Até nosso próximo encontro, um grande abraço e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!